Aí é, parei Aí eu quero zoom em cada cara De cada boneco Olha o Mikari tarado Olha o Mikari Pera aí, vamos lá A gente vê jet skis aqui De um lado, né, tem o jet skis ali na orla Gente pra cacete Guarda sol Aí tem um cara, vamos dar o zoom no cachorrinho Calma, antes O trailer inteiro tem isso Tem muito veículo aéreo Ao mesmo tempo do ar, isso é perigoso A torre aérea devia informar Mas isso é muito preocupante, cara Olha lá, ó, tem um helicóptero aqui Outro lá, no fundo tem outro avião Cara, um desses vai bater Vamos tentar identificar tudo que tá no céu Primeiro o pincher, não, incrível Esse pincher, tá, incrível ter esse pincher aí Incrível o pincher Não, acho que tá mais pra um pincher O gote tá aí, tá, no pincher Caralho, o maluco tá no suco ali A nossa meta é essa aí, cara Olha o olho pornográfico nele ali Caralho Cara, mas você vê o movimento dos bonecos Tá muito bom, mano Tá muito fechado Mas de quem que é esse cachorrinho aí? Porque se for do bombado é ridículo Não é possível Não Fala na cara dele aí Você olha, parece que é um filme, cara Na moral Parece que é uma foto de paparazzi Sabe? De famoso Mas o boné dele tá O boné tá bugado Não, tá pra trás É a textura do Não, não, não A textura do boné tá bugado Olha lá, ó Como assim? Aqui é o zoom Super zoom Não, acho que zoom o que, pô? Tô vendo aí, pô Não, tô na verdade Olha a coxa torneada do cara, véi Olha, uma virilha Tu curte uma coxona? O que é isso? A virilhazaça do cara, véi Virilha? Olha o detalhe Olha a virilha do maluco, cara Mas como que ele tá vendo a virilha? Eu não sei também Olha ali, ó Ô, Miquelio, você sabe qual parte do corpo é a virilha? Aqui dentro, ó Tô achando que você não sabe, cara Aqui dentro, ó Aonde? Dentro daqui, cara Dentro, perto da... Então, mas olha aqui, ó O tamanho da coxa do cara Mas aí é a coxa, não é a virilha Então, mas pra parte de dentro tá inchadinho aqui, ó Mas isso é a coxa ainda Tá, mas vamos ver o que mais tem aí Bora Vai ele Vai pro céu E vamos ver as coisas que tem no céu ali Ah, tem o que eu falei Eu falei, eu falei Vamos ver aqueles caras que ficam no avião, assim, ó Não sei qual é o nome Como é que é o nome, galera? É o sinalizador de tráfico aéreo Acho que é sinalizador, é O Fênix vai se candidatar a essa vaga É... Vamos ver o que que tem lá no céu Tem um helicóptero que a gente consegue ver claramente Dá um zoom pra lá Pelo daquela duvelha Tem um cara passando protetor na moça ali no canto esquerdo É, tipo... Ó, sobe aí Não, isso daí tá impressionante Mas nesse ponto pode Tem um helicóptero em cima ali, ó Aí, esquerda Ele é... Esse é o primeiro helicóptero Helicóptero Aí tem um helicóptero, beleza Aí eu acho que mais pra esquerda tem um outro negócio, é É O que que é? Eu não vi alguma coisa Na esquerda ou em cima? Esquerda Pode ir pra esquerda aí, produção Calma aí, cara Não deve ser muito fácil ir pra esquerda Eu acho que é muito difícil, na real Vamos lá, rapaziada Olha lá O que é? É outro helicóptero, não parece, né? Tá bem longe Tá bem longe Tá longe Tá perigoso mesmo, Fênix Perigoso, não é? Nossa Mas isso são dois Tem mais Tem mais pro outro lado, né? Isso aí pra direita acho que tem um avião, não é isso? Acho que tem um avião e outro helicóptero É isso Um helicóptero vindo, né? Ali, ó Ah, tem um avião e aí tem um... Parece um negócio, não sei o que é É, eu acho que é um helicóptero vindo É, pode ser E tem dois jets ali, ó No jeito Jet kit como motos, é isso? Como motos E os banhistas são os pedestres Entendi Muito bom Muito bom Vai, poupa direitinho aí Você já foi banhista? Aos poucos Não, cara Eu só tomo banho todo dia, né? Mas banhista não Então sou banhista, caralho Pode ser Ó, avião normal Pode ser Que a gente vai pilotar, obviamente, né? Esse é o aviãozinho E tem o último lá que parece que é um helicóptero A gente vai pilotar 747 Grandão No 5 já dava, né? 747, um avião Dá Você faz escola de aviação no 5 É muito legal É Quer dizer Não achei muito legal Acho que é uma diversão, não, seriamente Vê se dá pra chegar um pouquinho mais pra direita aí Que eu acho que tem um outro artefato voador ali Pode ser uma pipa, né? Pode ser uma pipa Porra, pra soltar pipa? Ah, é o helicóptero É aquele que pousa na água É aquele que pousa na água É aquele que pousa na água Isso aí, talvez? Pode ser É porque no GTA Vice City É o primeiro jogo da franquia que você pode pilotar helicóptero Ah, legal Foi o primeiro jogo da franquia Em Vice City, que é onde vai se passar o GTA 6 E aí tinha os diferentes helicópteros Tinha esse, que é o aquático Você faz missão com ele Tinha aquele que é o normal Tinha um da polícia Que é um dos primeiros que você pega Mas o GTA Vice City ficou muito marcado na época Por você poder controlar helicóptero pela primeira vez É Foi o hype do jogo isso Eu ia chutar que pudesse ser um drone Mas pela... Aliás, drone é um negócio que me remete a Watch Dogs E eu não quero E drone tem que ter? Não, tem, mas é Sei lá Mas não que nem o Watch Dogs Não, só youtuber usar drone Então tem que ser os youtubers aí desse mundo usando os drones Não é o hacker Que joga o drone e tira uma corrida de drone Imagina, tem uns moleque no jogo No GTA 6 Que faz vídeo de um jogo que parece o GTA 6 Vai ter, cara Vai ter com certeza Vai ter sem dúvida Verdade Vai lá, continua Ó, o cara passando spray ali, ó Na mulher de... Não, mas peraí Dá um zoom na cara dessas mulheres aí Pra gente ver de perto Olha que bem É verdade, vamos dar uma olhada Só foi nos bagulhos... Só foi na virilha do amigo É, virilha Cara, mas olha só Não, 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 peraí, peraí Dá zoom no cara tirando foto da rapa da mulher ali na direita É, realmente Caralho, que lindo Boa, boa Caralho Oficieiro Não, mas isso aí certamente é Influencers in the World Cura Tá ligado? Influencers in the World A mulher falou, vou fazer a pose aqui Se tira foto, eu ia me postar Detalhe, o Maromba ali Olhou pra ela, ó Agora tá olhando, ó O Maromba tá atento Não, ela tá olhando Tá olhando, cara Ah, relógio É, tá olhando pro relógio Não, mas bem feito esse detalhe também, pô Não, muito bem feito esse detalhe Olha que legal isso, cara Tá com cara de Brasil Tá com cara de Brasil demais Tá mesmo, ô Gerão Então, isso que eu reparei O coolerzão ali Olha isso, cara É, realmente Ele tá tirando foto mesmo, ó Aquilo ali é um tatu na bunda da moça ali embaixo Na branquinha ali Não, a direita Ali na costela dela tem uma Não, não, mas na bunda No braço Põe na bunda É dessa branquinha É dessa aqui, né, ó É Põe na bunda Você tá tudo nas costas, né Você quer dar zoom na bunda dela, é isso? Põe na bunda, não Calma aí Que isso? Põe desce um pouco a câmera aí Pra gente ver Não, e tem que chegar lá pra direita também Cara, mas é muito Olha que Deus, né A gente já vê coisas do Red Dead aí Porque no Red Dead 2 Todo o mundo O mapa inteiro do Red Dead O chão é maleável Porque é tudo terra E você mexe E ele é deformado E a areia aí é a mesma coisa A gente tá vendo vários pedaços da areia Deformados de maneiras diferentes Isso Direita, direita, direita É a bunda dessa branquinha aí Que tá na frente E ela tem esse bobeal Uma tatu em cima Ela até tá toda uma borboleta ali Aqui em cima, né Cara, olha o nível de detalhe Aí, ó O coração O que o Igor viu Esse bagulhinho Isso aí também Não, mas é bacana mesmo Nas costas ali embaixo também, ó Não, peraí, velho O cara tem uma visão absurda É, realmente Porque volta Não, não, não Peraí Volta a imagem É o coração É o coração Porque parece que eu tô doido Volta Não Exato Não, detalhe Ele viu isso Volta a imagem original É, tira o zoom total Total Só pra gente ver Como que ele viu isso Não, eu quero ver Só tira o zoom Cara, realmente Eye of the Tiger Volta aí Não Como é que o cara Viu isso aí, meu amigo Não, o cara Caralho, como é que eu vi Essa porra Realmente Monstro, hein Pelo amor de Deus Monstro Cara, a quantidade de detalhe Olha só A quantidade de Coisas diferentes Que os NPCs estão fazendo Só nessa cena É insano Olha o cara se mexendo Ali, você viu Opa Sarrando o ar ali Sarrando o ar Foi Aí, águas Muitas águas Pode tirar o zoom, gente É, por favor Não, mas o detalhe Interessante O cara tava olhando O relógio mesmo É Entendeu? Olha esse detalhe Irado, irado Dá um play contínuo aí Pra gente ver O mundo Ó Olha quanta coisa, cara O cara passando Lá Lendo o reloginho Muito legal Agora deu pra ver melhor Aí, para aí Para aí Ah, essa parte é clássica Esse é o porto Também uma coisa muito legal Esse é o Porto Louco Como já é tradicional GTA Essa é clássica Essa é clássica Porto Louco Tem aí os contêineres e tal Dá pra ver a ponte passando lá atrás Que provavelmente é aquela que a gente viu Mais avião Que o Felipe gosta de avião Não, mas cara Toda cena tem um avião Um helicóptero Mas é que impacta mais, né Você tem que preencher o céu Eu acho Eu tô começando a achar que o que o Cardoso falou pra mim Que eu odiei É real O quê? Que esse jogo é 100% online Por isso que 100% online Você acha que ele vai ser? Não, o Cardoso falou isso Por isso tem tantos veículos aéreos Porque os malucos online dirigindo Não há pilotos Não acho mesmo Não, não faz Não, eu espero que não, né Não Não, você espera que sim Você acabou de falar Não, eu tô achando que é O que que explica tanto o veículo aéreo? É composição de trailer, pô É instagramável Não é zero assim que se fala?